Mestre, Banco Central do Brasil foi eleito um dos melhores do mundo. Não, foi eleito o melhor. Na sua visão, faz jus a esse mérito? Eu não sei porque eu não tenho como avaliar todos os bancos centrais do mundo. Eu tenho como dizer com certeza que é melhor do que o da Turquia, certo? Porque o da Turquia, Deus do céu. Impressionante. Mas assim, acho complicado. A galera da revista Central Banker, alguma coisa assim, eles têm toda uma avaliação que usa vários quesitos e pega todos os bancos centrais e avalia. Não cabe a mim ficar dizendo se está certo ou se está errado. Acho que o Campos Neto está indo muito bem e acho que fez o que tinha que fazer da forma como tinha que fazer. Mas é isso. Se é o melhor, se não é o melhor, não saberia dizer. Lembrando que os críticos disseram que o Roberto Campos Neto demorou para descer a selic. Pois é, mas tem crítico, amigo. Essa é a coisa. Essa é uma coisa engraçada. Você não vê a galera falando para o médico olha, tem que correr, tem que passar o bisturi ali, tem que fazer a incisão ali. Por quê? Porque a medicina tem uma pompa em cima da profissão que a galera respeita um pouco mais. Agora a economia, como você pode bater papo sobre economia no bar, aí todo mundo acha que sabe de economia. Aí fica um monte de gente falando que o Campos Neto ia fazer X, ia fazer Y sem saber ufas de economia. Então, assim, sim, tem gente que opinou. Eu acho ótimo que o... Como é que é o nome? Nossa, eu puxei um ator aqui das antigos. Eu acho ótimo que o Alexandre Pires lá do Só para Contrairar ache X ou Y da economia. Acho ótimo que o Tiririca ache X ou Y da economia. Acho ótimo que... Sei lá... Qual é? Quem é que é cantora aí? Qual que é a cantora? A Anitta tem a opinião dela. Mas, assim, eu não levo isso em consideração. Por quê? Porque não é... É uma coisa um pouco mais complexa querer discutir política monetária do que, ah, eu acho que devia ter baixado os juros antes. Sim, o Lula falou que devia ter baixado... O Haddad falou... O Haddad falou que tinha que ter baixado os juros antes. O Haddad... O Paulão lembrando aqui, né? O Haddad, vale lembrar, tem uma parcela técnica e tem uma parcela política da atuação dele. Ele é um ministro do presidente da República, que é um cargo diretamente político, certo? Ele não é um cargo técnico, claramente. Ou o Mantega nunca teria entrado no Ministério da Fazenda, certo? Ele claramente não é um cargo técnico. Ele tem uma parcela considerável daquilo ali política. Então, assim, sim, vai ter um monte de gente opinando, mas daí... O caso do Haddad ali é gente opinando com um conflito de interesse, certo? Ele tem... Ele está opinando porque ele tem questões ali que ele tem que manter dentro do... do posicionamento profissional dele dentro do governo. Tem gente que vai falar e simplesmente não sabe o que está falando. O Lula, quando fala, tem a parte do conflito de interesse e tem a parte que ele simplesmente não tem ideia do que ele está falando. Então, assim, crítico não quer dizer nada, tá? Para você ver, você me perguntou aqui. Eu sou economista formado, certo? Pela Fundação Estudio Vários do Rio de Janeiro, que é eleita consistentemente a melhor faculdade de economia do país. Ainda assim, quando você me perguntou se eu achava que ele era o melhor banqueiro central do planeta, eu falei o quê? Eu não tenho... Me falta informação para avaliar. Porque a galera que está fazendo esse tipo de ranking tem um monte de informação sobre todo o Banco Central. Se você perguntasse para o Lula ou para a galera que está palpitando sobre o Selic, eles iam falar não, ou sim, ou não sei o quê. Meu amigo, falta informação para avaliar esse tipo de coisa, por favor. Então, assim, é muita gente que acha que economia é conversa de boteca, certo? Isso não acontece com engenharia, isso acontece também às vezes com direito. Com direito também a galera acha que não, tinha que julgar assim, tinha que julgar assim, não funciona desse jeito, certo? Mas a galera acha que é muito, a galera acha muito que economia é papo de boteca, qualquer opinião vale. Eu entendo, todo mundo tem direito a ter opinião, mas não faz com que você tenha direito a ter razão da coisa, certo? Então, ah, eu acho que Selic tinha que baixar antes ou depois, não está, não está. Pergunta, baseado em o quê? A pessoa não consegue fundamentar a primeira linha da equação do negócio, por favor, tá?